Em pouco mais de um ano, clube adota novo protocolo para receber dinheiro, valores para pagar salários e demais fornecedores, antes, passavam por contas físicas, conto dirigente. O mato era muito alto em todos os cantos. A gente precisou aparar em todo canto. Não tinha controle de nada. Hoje, pouco mais de um ano depois, a realidade é bem diferente, garante o mandatário, agora eleito presidente rubro-negro para o próximo bienio. Em função até do bloqueio das contas do clube, era muito dinheiro em espécie circulando, na conta de pessoas físicas. A gente precisou começar a se organizar. Se tinha as contas bloqueadas, precisava centralizar em uma conta. Diante do novo planejamento para direcionar valores a receber em um só lugar, Yuri antecipa, inclusive, que a conta do esporte na justiça, em breve, será liberada para o uso, assim permitindo ao Leão fazer movimentações financeiras correntes, sem bloqueios. Nos próximos meses vamos ter nossa conta liberada. Temos um fundo de investimentos onde a gente centraliza, faz o pagamento de salários e fornecedores e com isso a gente consegue ter controle. A partir daí a gente começou a se organizar, vendo onde estava o ralo de recursos e fomos apertando. Os empresários começaram a nos procurar, que era o contrário, a gente procurava os empresários. Agora a onda mudou. Não são todos, mas uma boa parte voltou a querer colocar atletas no clube. Gostou deste vídeo? Já se inscreva agora, curta, comente e compartilhe, para fortalecer este canal. Obrigado!